Na historinha Roblox de hoje, Julia era uma menina rica e orgulhosa, e que julgava as pessoas por sua aparência ou por sua classe social. Um certo dia, seu avô presenciou Julia humilhando um menino pobre, e a ensinou uma lição que mudaria sua vida. Assista até o final para descobrir como termina essa historinha. Agora que você já deixou o seu like-like game, bora pro vídeo! Vovô, eu tive uma ótima ideia! Uma ótima ideia? Conta aqui então pro seu vovô, qual foi a sua ideia? Será que eu poderia chamar as minhas amigas pra minha festa de aniversário? Ah, ótima ideia! Isso mesmo! Quanto mais crianças na sua festinha, melhor! Muito bem, filha! Pode convidar quem você quiser! Obrigado, vovô! Você é o melhor! Ana! Oi, Julia! Ana, eu quero convidar você pra minha festa de aniversário! Você quer ir? É claro! E quando vai ser? Vai ser sábado às oito horas! É claro, amiga! Pode contar comigo que eu vou sim, tá bom? Ah, obrigada! Vai ser muito legal! Bia! Ô, Bia! O que foi, Ju? Não quer brincar mais com a gente? Não! Eu que queria te convidar pra minha festa de aniversário! Ai, que legal! Muito obrigada, amiga! E vai ser naquele salão maravilhoso que você fez o ano passado? Não! Dessa vez vai ser na casa do robô! Mas vai ser muito legal! Ah, muito obrigada por você ter me convidado, tá? Você é a melhor amiga! A gente vai se divertir muito! Eu convidei todo mundo da escola! Ju, eu posso ir na sua festinha também? Quê? Você, Arthur, tá ficando doido? Você viu as suas roupas que você veste? Vai assustar todo mundo! Puxa vida! Mas não custa nada você deixar mais uma pessoa ir na sua festinha, né? Já falei que não, Arthur! Você não! Puxa vida, Júlia! Eu gosto de você! Eu acho que você é uma pessoa muito legal! Eu ouvi o seu avô falando que você podia chamar todos os seus amigos! É, o vovô realmente falou isso! Mas você não é meu amigo! Quem te falou que você é meu amigo? E outra coisa! Você nem vai ter dinheiro pra comprar o meu presente, Arthur! Desculpa, Júlia! Eu achei que você gostava de mim também! E que eu poderia até ir na sua festa! Mas não tem problema! Deixa pra lá! Julinha! Julinha! Ah, oi, vovô! Oh, Julinha! Eu estava ouvindo aqui você chamando os seus amiguinhos! É, você chamou aquele rapazinho que está ali também? Eu não, vovô! Ele nem é meu amigo! Ah, ele não é seu amigo? Eu pensei que ele era o seu amiguinho também! Mas por que você não chamou o rapazinho? Ah, vovô! Não dá! Olha só como ele se veste! Ué, eu não estou vendo nada de errado com as roupas dele! Vovô, além do jeito que ele se veste, ele não vai ter dinheiro pra comprar o meu presente! Mas minha filha, Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos, independente de como ele seja! Mas eu amo, vovô! Eu amo você, o papai, a mamãe e todos os meus amigos! Não, 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 filhinha! Você não entendeu nada! Não é esse tipo de próximo que eu estou falando! É, bem, é você que sabe! A festinha é sua, né? Então você que tem que decidir! Filhinha, eu estou lendo uma história muito interessante! Você gostaria de ouvi-la? É claro, vovô! Eu amo das suas histórias! É de princesa? Não, não, não! Não é uma historinha de princesa! Ah, já sei! É de bruxa, então! Não, como você é ansiosa! Sente-se aqui que logo, logo você vai entender! Era uma vez um homem judeu! Judeu? Sim, é um povo que vivia em Jerusalém! E esse povo tinha uns inimigos mortais, os samaritanos! Era uma espécie de vizinho deles! Ah, já sei! Então esses aí eram os bruxos! Não, não, não! Filha, tenha paciência! Estamos apenas começando! Isabel, meu amor, não se preocupe! Daqui a dois dias eu estarei de volta! Mas Marcos, querido, você sabe que eu não gosto que você viaje sozinho! Você vai precisar passar pelaquela estrada perigosa! Ah, mulher! Não fique assim! Eu sou muito forte e sou corajoso também! Nada, nada vai acontecer! Pode ficar tranquila! Eu sei que você é corajoso, mas é muito perigoso, Marcos! Não, não tem como! Querida, se eu não for, quem vai trazer a comida para a nossa família é necessário! E você sabe, o Sebastião está doente, ele não pode ir comigo! Pode deixar, eu vou sozinho! Eu vou tentar chegar aqui em um dia e meio, tá bom? Tudo bem, tudo bem, mas você me promete que vai tomar todo cuidado! Sim, meu amor, sim! Pode ficar tranquila! Muito obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa em minha vida! Tá bom, querido, vai com Deus! Deus te acompanhe! Amém! Fique com ele também! Até mais, querida! Ai, meu Deus! Senhor, proteja meu marido! Tchauzinho, meu amor! Eu te amo! Tchau, querido! Toma cuidado! Eu também te amo! Ai, puxa! Que preocupação! Sabe, Veloz, eu também não me sinto seguro viajando sozinho! Agora somos só eu e você! Olha aqui, Sebastião, isso não é certo! Por que que eu tenho que sempre ser a donzela da história, hein? É, olha só! É só você olhar pro seu corpinho, você é mais bonitinho, não é? Ah, não tem nada a ver! Só porque eu sou mais magro que você, eu tenho que correr mais perigo! Isso não é justo, viu? Ó, todo mundo sabe que eu sou o cérebro da história, hein? E se não fosse por mim, você não ia ter o que comer! Nós vamos ter que ficar aqui esperando o viajante desapercebido passar! Mas nós já estamos aqui há mais de oito horas, já tá até escurecendo, acho que hoje não vai dar nada! Sim, sim, é, mas logo logo é sábado e vão parar os viajantes, então com certeza um pelo menos vai ter que passar por aqui! Essa estrada aqui é muito difícil passar alguém, eu já te falei, hein? Eu sei, eu sei! Ó, vai lá, faz do teu trabalho, vai! Fica no meio da estrada até passar algum carroceiro, algum viajante, alguém vai ter que passar! Isso não é justo, Sebastião, eu sempre tenho que correr perigo! Eu tenho certeza que eu só vou ficar aqui perdendo meu tempo, por que a gente não vai pra outra estrada? Ah, cala a boca, cabeça de pudim! E senta aí no chão, finge que você tá machucado! Alguns momentos depois... Tá vendo só, Sebastião, eu te falei, é melhor a gente ir embora, não passar uma alma! Ei, ei, fica quieto, Silas! Tá vindo lá nossa vítima! Vamos, vamos lá, quero só ver, hein! É, o pior é que tá vindo mesmo! Fica quieto você, se esconde aí! Ai, que dor! Ai, que dor! Me ajuda, por favor! Hã? Uma mulher machucada? O que será que aconteceu com a voz dela? Ô, meu, quer dizer, me ajuda, por favor! Mas o que foi que aconteceu com você? Por que você tá assim tão feia? Feia é você, velho! Quer dizer, eu machuquei o meu joelho, caí ali de cima, você pode me ajudar? Deixa eu perguntar, você é uma judia, não é? Eu não posso ajudar se você for samaritana! Sim, lógico! Eu sou judia assim, me ajuda logo, vai! Eu tô precisando de ajuda! Ei, vovô! Esse é teu dia de azar! Isso é um assalto! Coloque as mãos para cima! Ai, não! Não! Por favor! Não faça nada comigo! Eu sou apenas um viajante e não comprar mantimentos! Ah, então quer dizer que ele teve que ter várias moedas de ouro nessa mochila! Sim, pode ser moedas de ouro, moedas de prata! Ah, velhote, passa aqui pra gente! É, antes que a gente te dê uma boa de uma lição! Não, por favor! Eu preciso alimentar a minha esposa e os meus netinhos! Não leve não, por favor! Eu tenho pouca coisinhas aqui! Oh, que bonitinho! Sabia que eu também preciso alimentar os meus netinhos e a minha esposa! Mas você não tem netinho, cabeça de pudim? Ah, foi só pra descontrair! Vamos lá, velhote! Passa logo essa mochila! Por favor, não me machuque! Por favor! Ah, que velho fraco! Para de choramingar e passa logo essa mochila! Vai logo, velhote! Passa logo! Ah, daqui! Daqui, velhinho! Sova! Isso! Pega o bolso! Cara, peraí, peraí! Eu acho que ele morreu! Ah, ele parou de se mexer! Vamos, eu já peguei a mochila dele! Sobe aqui no cavalo! Vamos dar o fora daqui, rápido! Vamos dar o fora daqui! Cara, dentro dessa mochila deve estar cheio de moedas de ouro! Sim, dessa vez nós nos damos bem! Bem que a gente podia voltar nessa estrada amanhã, né? O pobre homem ficou ali no chão, quase morto! Até aqui! Ora, mas o que é isso? Será que ele está bêbado uma hora dessa da manhã? Não é possível! Deixe-me ver! Deixe-me ver! Ah, peraí! Mas eu estou indo servir no templo! Eu não posso encostar em pessoas mortas! E pelo que eu estou vendo, parece que ele está morto! É, não, não, não! É, as coisas que eu tenho a fazer é muito mais importante! É, se eu tocar em pessoas mortas, eu preciso ficar trancado na minha casa! Eu não vou poder servir tão cedo! Ah, isso aqui não é problema meu! Não fui eu que fiz isso! E eu vou fingir que não vi nada! É, isso mesmo! Vamos prosseguir! Depois de algumas horas que o sacerdote foi embora, venho passando um levita! Eu sou muito afinado, não é mesmo, Pé-de-pano? Hoje será minha apresentação no templo! Ei, mas o que é aquilo ali em frente? Vamos lá, Pé-de-pano, acelere! Vamos ver o que é aquilo! Pé-de-pano, mais devagar, mais devagar! Parece uma pessoa! Ai, eu não gosto de passar nessa estrada! Nós estamos aqui com os instrumentos reais! Pode ser que tenha salteadores nessa estrada, Pé-de-pano! Mas esse homem parece que está precisando de ajuda! Será que ele morreu, Pé-de-pano? Ai, eu não sei o que eu faço agora! O pior de tudo é que já está quase anoitecendo! Está no horário de prestar o nosso culto no templo! Não, não, não! Pé-de-pano, vamos embora! Vamos embora! É melhor não ficarmos aqui, porque provavelmente ladrões pegaram esse rapaz! E pode pegar a gente também! Corre! Corre, Pé-de-pano, corre! E novamente o pobre homem ficou ali jogado no chão, sem ajuda de ninguém! Ai, obrigado, senhor, por mais um dia! Ai, mas que dia lindo! Ótimo pra fazer uma longa viagem! Ei, o que você está fazendo aí dentro d'água? Haha, está tomando água e tomando banho, né? Você é bem porquinho, sabia? Bem, vamos lá! Chega de descanso! Agora nós temos que percorrer um longo caminho! Eu vou deixar aqui a fogueira e a minha cama para um próximo viajante que aparecer por aqui! Vamos lá, amigão! Nós temos que chegar antes do anoitecer naquela estrada, senão correremos um grande perigo! Este era um daqueles homens que eu te falei no começo, que morava em Chamaria, um chamaritano! Nossa, que bom que nós estamos aqui bem cedo! É muito perigoso essa estrada à noite! Ei, mas o que é isso? Parece um homem! Espera um pouquinho aqui, amigão! Eu vou ver o que está acontecendo! Senhor! Senhor! Meu Deus, espero que ele não esteja morto! Senhor, acorda! Ah, ele está vivo! Eu preciso tirar ele daqui! Parece que ele já está aqui há alguns dias! Vem, suba aqui no meu cavalo! Eu vi uma hospedaria aqui próximo! Eu vou levá-lo até lá e ver o que eu posso fazer pelo senhor! Vamos, vamos lá, amigão! Nós precisamos salvar esse senhor! Mais tarde Pronto, chegamos! É, por favor, me ajude! Senhor, me ajude, por favor! Hã? Mas o que está acontecendo? Por favor, me ajude! Eu encontrei esse senhor jogado na estrada! Ei, espera aí só um momentinho! Você é um samaritano! Os samaritanos não são bem-vindos aqui em minha hospedaria! Ah, por favor! Não é por mim! É por esse homem aqui! Ele está quase morto! Ei, você tem razão! Esse homem não parece que é um samaritano! Venha, entre aqui comigo! Eu tenho alguns medicamentos aqui e nós vamos dar um banho nele! Senhor, muito obrigado pela ajuda! Onde eu coloco ele? Venha, coloque ele aqui! Alguns momentos depois... Prontinho! Parece que agora ele está bem melhor! Já está medicado, já está limpo! Agora é só descansar! Ah, muito obrigado pela sua ajuda, senhor! Eu não sei o que eu faria se o senhor não tivesse me aceitado na sua hospedaria! Bem, na verdade eu não aceitei a você! E sim a esse senhor! Nossa, mas que bela surra que ele tomou! Se não fosse você ter encontrado ele, ele não estaria vivo nesse momento! Ah, é verdade! Mas que bom que tudo deu certo! Olha, eu vou deixar aqui com o senhor esse dinheiro pra cobrir as despesas dele! Bem, deixa eu dar uma olhada aqui! É! Aqui tem até um pouco mais do que as despesas que eu gastei com ele! Não, não tem problema! Amanhã de manhã eu passo aqui pra ver como que ele está! E se tiver faltando alguma coisa, eu completo, tudo bem? Ah, sim, sim, sim! Tudo bem! Então até mais! Até amanhã! Ei, rapaz! Espere um pouquinho! Ah, me desculpe! O senhor quer falar comigo? Eu não entendo! Por que que você ajudou esse judeu? Ah, senhor! Eu não fiz nada além do que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse nessa situação, é claro! Bem, eu acho que eu devo desculpas a você! Me perdoe! Eu te julguei pela sua aparência e pelo que você é! E eu duvido que eu faria a mesma coisa se eu fosse você! Ah, senhor! Imagina! Se fosse o senhor no meu lugar, eu tenho certeza que o senhor faria também! E na verdade, eu tenho que fazer por Deus! Pois assim ele quer! É, você tem razão, rapaz! Então, até amanhã! Ah, tchau! Até amanhã! No dia seguinte... Ah, que bom que você venho! Sabe, eu nem estava acreditando que você voltaria! Ele está bem melhor! Vamos lá vê-lo? Ah, sim! Vamos sim! Senhor Marcos! Aqui está o rapaz que eu falei para o senhor! Olá! Bom dia, senhor Marcos! Oh! Então você é o bom samaritano, o que me ajudou! Muito obrigado, rapaz! Imagina! O senhor não tem nada que me agradecer! Eu fiz apenas o que eu gostaria que fizessem comigo! É, senhor Marcos! Eu também fiquei bem surpreso em saber que um samaritano tinha um bom coração dessa maneira! Ah, nossa! Eu fiquei muito surpreso quando o dono da hospedaria me falou que tinha sido você que me trouxe para cá! Ah, seu Marcos! Se tem uma pessoa que o senhor deve agradecer, é o senhor, sabe? Pois Deus nos ensina que nós devemos nos amar uns aos outros, independente de sua aparência, de sua classe social ou de sua religião! Puxa vida, meu bom homem! Que lição de vida que eu recebi! Sabe, eu toda minha vida maltratei muito os samaritanos! Mas a partir de agora, eu sou uma nova pessoa! Não julgarei nunca mais uma pessoa pelo que ela é! Hahaha! Nossa! E eu fico muito contente com isso! Foi o melhor presente que eu já tive hoje! Então, podemos ser amigos? Sim, claro! Amigos! E que tal todos nós sairmos e tomarmos um café juntos? Hahaha! Ótima ideia! E assim termina essa história! Hahaha! Então, quem você acha que foi o próximo desse homem? Ah, eu entendi! Então o samaritano fez aquilo que ele gostaria que fizesse com ele, não é, Vô Nico? Sim, Ana! Sim, é isso mesmo! Poxa, vovô! Eu tô me sentindo muito mal! Eu não fiz como o samaritano fez! Filha, não se preocupe! Você ainda é muito novinha! Tem muito o que aprender ainda! Mas você sabe agora a coisa certa a fazer! O que o papai do céu quer que você faça? Sim, sim, vovô! E eu vou fazer agora mesmo! Arthur! Arthur! Oi, Júlia! O que que foi? Eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz com você! Eu não entendo! Perdão pelo quê? É que eu falei que você não poderia ir na minha festa por causa das suas roupas e porque você não ia ter dinheiro pra comprar meu presente! Tudo bem, Júlia! Olha, ninguém nunca me chama pra nenhuma festa! Eu já tô acostumado! Não tem problema! Eu não vou ficar com raiva de você, tá bom? Mas eu quero que você vá na minha festa! Como que é? Você quer que eu vá na sua festa? Assim mesmo? Quero sim! É claro, se você me perdoar! Pois é claro que eu quero! Vai ser a primeira vez que eu vou numa festinha de aniversário! E olha, vai ser muito legal! O meu avô contratou um monte de brinquedo! Nossa, que legal! E lá vai ter escorregador? Sim, vai ter escorrega! Olha, vem cá, Arthur! O meu avô tem um livro cheio de histórias muito legais! Júlia, parabéns, amiga! Você fez igual o Samaritano fez! Igual o quem? Samaritano! Sim, Arthur! É uma historinha que eu estava contando pras meninas! Mas venham aqui todos! Eu tenho uma historinha muito legal! Chama-se Davi e Golias! Puxa vida! Essa aí eu quero ver! Eu vou ficar aqui do seu lado, tá bom, vovô? Ah, eu tenho certeza que você marca uma historinha incrível! Era uma vez um menino bem magrelinho, rejeitado pelos seus irmãos! Até que um dia ele saiu para cuidar de suas ovelhas!